Mais alegria, vem aí, um dos grandes nomes da música, se adresse senhoras e senhores, com vocês, Homero, Homero Pisadinha! Homero Pisadinha, sempre na frente, papai! Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado, e é só bebida quente, por causa de um coração gelado. Amor e raiva, anda lado a lado, porta-retratos e quadros tudo quebrado, e é o que tá tendo, um pedaço de ex-amor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo, e ela não tá me atendendo. Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Olha que após o sinal, me deixo seu recado, após o sinal, me deixo seu recado. É o que eu escuto, quando ligo pra ela. Após o sinal, me deixo seu recado, após o sinal, me deixo seu recado. É o que eu escuto, quando ligo pra ela. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado, e é só bebida quente, por causa de um coração gelado. Amor e raiva, anda lado a lado, porta retratos e quadros tudo quebrado, e é o que tá tendo, um pedaço de ex-amor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo, e ela não tá me atentando. Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby, me atende. Olha que após o sinal, me deixo seu recado, após o sinal, me deixo seu recado, é o que eu escuto, quando eu ligo pra ela. Após o sinal, me deixo seu recado, após o sinal, me deixo seu recado. É o que eu escuto, quando eu ligo pra ela. Em nome da Prefeitura Municipal de Cedro, minha prefeita Marli. Péssima oitava, a festa do milho. Chama na pressão. Parceiro Zé, hora top, seu meu querido. E a gente terminou e ela tá castigando. Todo minuto é vídeozinho e rebolando. Meu coração não tá aguentando. Eu fico ligando e ela não me atende. Tô lá aqui sozinho, lembrando da gente. Saudade da... Assim, ó. Assim, ó. Lacerau de Minasso, assim, ó. Minha galega. Volta pro colo em que te deseja, vai. Volta pro colo em que te deseja. Minha galega. Minha galega. Volta pro colo em que te deseja, vai. Volta pro colo em que te deseja, vai. E a gente terminou e ela tá castigando. Todo minuto é vídeozinho e rebolando. Meu coração não tá aguentando. Eu fico ligando e ela não me atende. Tô lá aqui sozinho, lembrando da gente. Saudade daquele love quente. Minha galega. Minha galega. Volta pro colo em que te deseja, vai. Volta pro colo em que te deseja, vai. Minha galega. Minha galega. Minha galega. Volta pro colo em que te deseja, vai. Volta pro colo em que te deseja, vai. Minha galega. Minha galega. Volta pro colo em que te deseja, vai. Volta pro colo em que te deseja, vai. Minha galega. Volta pro colo em quem te deseja, vai E volta pro colo em quem te deseja, vai Chama na pressão Olha o swing do HP Décimo oitava peça do William É pressão Olha o meu poeta Cicero Mendes Lá do produção esvagoa grande, tamo junto, vem lá Chama mais um, vem Só para o pesadinho, menino Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou não Já pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tão sofrendo a noite Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cega seu batone e cereja E eu bebo, você beija E eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cega seu batone e cereja E eu bebo, você beija 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 Enquanto o som do paredão toca Cega seu batone e cereja E eu bebo, você beija E eu bebo, você bebo Eu sou o Zé Sul Chamaram o Pizadinho, Lili TV Jardim, dois clique digital A série do José, o Ju Ju, só Ju Meu Pedro do Céu, quase é o nome dele Olha o sucesso Mil pedaços de pecado de coco Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar ao teu lado Falar no ouvido Você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Para o baqueiro Feliz de verdade Vem, mata logo de beijo Enquanto eu te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir o seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir o seu corpo no meu Terminato, meu querido Tamo junto Queira abraço Jardim FM Chama na pressão Vem na pegada do HPS Meu pedaços de pecado de coco Com o lado Melhor ser comigo Quero ser teu namorado Ficar ao teu lado Falar no ouvido Você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem, mata logo o desejo Fazer sua queira O que é de verdade Vem, mata logo de beijo Vem, mata logo de beijo Vem, mata logo de beijo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir o seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir o seu corpo no meu Pra pegar a mais da 7 do Brasil Vem, mata logo de beijo Vem, mata logo de beijo Vamos ver aí o Pedro do Secador Prefeitura Municipal de Cedro Ele mesmo ao vivo e a cores Bom demais gente, tá participando 18ª Festa do Milho Evento maravilhoso Realizado Pela gestão Da nossa prefeita Dona Marli Marli do Neguinho Parabéns Dona Marli Por realizar esse grande evento Devido a situação Estamos aqui hoje virtualmente Mas em nome do Senhor Jesus Ano que vem A gente espera Como Aldemir já falou aqui Voltar ao normal A gente tá fazendo a festa presencial Pra todos Mas temos que agradecer a Deus Por todos os momentos Tudo no tempo Na vontade de Deus Parabéns Dona Marli Parabéns Secretaria de Cultura Secretaria de Juventude Secretaria de Educação Por estar realizando este evento Bom demais Agradecer a toda a galera TV Jardim Dois Cliques Digital Parceiro José do Som Top Som Meu irmão Tamo junto Galera massa Vamos fazer sucesso Música minha Gravei com meu parceiro Fernando Pisadinha Tá aí todas as plataformas digitais Sua música.com Diz Spotify YouTube Tudo Procura lá Homero Pisadinha Já superei Homero Pisadinha Fernando Pisadinha Que tá lá Chama meu Pedro dos teclados Que é sucesso papai Ô ô ô ô ivering Sempre na frente papai Deixa que putarinha Nunca me doeu Te ver no Brasil Amigo meu Lidando aquilo Que nunca me deu Você Não passou de uma fingida, só quis ferrar com a minha vida Agora vem, diz que é despedida, saia daqui Amor de rapariga, eu não quero, eu tô bem assim Já superei as noites maluídas que pôs de passei As lágrimas perdidas que eu derramei Todo seu amor falso eu já superei Já superei as frases mentirosas da tua insensatez Já superei o mal que você me fez Saia da minha vida, suma de uma vez Já superei Mas sabe que amei por dois e sofri por três Ô paixão desgramada, hein? Sucesso! Chama! Confesso que no começo pra mim doeu Tivei os braços de um amigo meu Tirando aquilo que nunca me deu Você não passou de uma fingida, só quis ferrar com a minha vida Agora vem, diz que é despedida, saia daqui Amor de rapariga, eu não quero, eu tô bem assim Já superei as noites mal dormidas que pôs de passei As lágrimas perdidas que eu derramei Todo seu amor falso eu já superei Já superei As lágrimas perdidas que eu derramei Na tua insensatez Já superei o mal que você me fez Saia da minha vida, suma de uma vez Já superei Mas sabe que amei por dois e sofri por três Chegando o piseiro do HP Dois, clica e digita Bruno Fotofilme, TV Jardim Sucesso Repetano o mais atualizado do Brasil Só vou Não vou se ver Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consegui te esquecer O teu abraço é só você que tem O teu beijo é só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Assim, ó Mas eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê E volta, neném E volta, bebê Mas eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê E volta, neném Se não for você Chama na pressão Apertano o mais atualizado do Brasil Comigo assim Mas eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, bebê E volta, neném Se não for você Chama na pressão Que o HP chegou Bom, menino Bom, menino Meu perdão Isso é claro Respeita a pegada Pela YouTube Omero pisadinho Oficial Suamusica.com Spotify, Deezer Todas as plataformas digitais Pode procurar Com o HP Tá lá Botando pressão Galera de casa Aquele abraço Não quero mais amor De duas horas Quero um amor Pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo Seu amor Eu vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Tchau, beleza Chama na pressão Não quero mais amor De duas horas Quero um amor Pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo Seu amor Eu vou levar você daqui Eu pago o que você quiser Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Seu íngue é esse Vão da prefeitura municipal de Cedro Minha prefeita é Marlin Vou dar um convite para essa festa maravilhosa Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tirar na sua roupa Tirar na sua roupa Chamar de meu beijinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E me fazer Fazer enlouquecer Você na minha cama Tirar na sua roupa Chamar de meu beijinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E me fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Chama na pressão Olha o suílio O HP é diferente Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tirar na sua roupa Te deixar louca Puxar o seu cabelo E me fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar na sua roupa Te deixar louca Puxar o seu cabelo E me fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Obrigado, gente! Obrigadinho, prefeita Marli Obrigado, Deus! Parabéns, minha prefeita Marli! Grande evento Décima oitava festa do milho Estando por aqui Valeu, gente! Bebê Jardim, dois cliques Digitado Tamo junto! Valeu! Sempre da frente, papai Ô, mero pisadinha! É isso mesmo, gente! É isso mesmo! Mero pisadinha pra você Fazendo a festa contigo Décima oitava Décima oitava festa do milho